O da Dilane Carvalho. Eu e o meu filho de 19 anos estamos querendo ir como estudantes. Nós dois. O meu marido e meu outro filho de 13 anos conseguem ir como F2? E quais são, no caso, as nossas chances? Depende do que ela vai estudar, Paulo. Se ela for estudar inglês, a chance é muito pequena. O consulado tem negado sistematicamente esses vistos para estudar inglês, porque eles entendem que a pessoa, nesse momento de pandemia, pode estudar no seu próprio país. Não tem necessidade de ir aos Estados Unidos para estudar inglês. Agora, se ela vier estudar um curso, como na pergunta anterior, mais técnico, um associado, um bacharelado, aí a chance é bastante grande, muito maior do que o curso de inglês. Aí, o restante da família dela poderia vir como F2 acompanhando ela. A Chayenne Gomes está falando aqui que quer levar meu cachorrinho. É verdade que foi proibido? Foi proibido, desde 14 de julho, do mês passado. Agora, não faz nem um mês. Hoje é dia 9 de agosto. Ainda vai completar agora essa semana, no final da semana. Eu não entendi o porquê ainda. Não sei se o senhor explicou e eu pisquei nesse dia. Qual o motivo? O motivo é de saúde pública também. Me parece que tem havido surtos de raiva em cachorros vindo de outros países. E a raiva foi controlada nos Estados Unidos já há muitos anos. E agora, estava havendo um risco muito alto de contaminação e proliferação aqui. Então, criaram essa moratória da entrada de cães de 100 países diferentes por um período de um ano. O único local que está fora são os países da Europa Ocidental. Então, Reino Unido, Itália, Espanha. Mas não adianta você levar o cachorro do Brasil para a Itália, por exemplo. Ele teria que ficar seis meses lá para depois poder entrar aqui. A quarentena do humano, do brasileiro que viaja com viz de turista é 14 dias. A quarentena do cachorro brasileiro, do México, de qualquer outro país, que está na lista dos 100 países, é de seis meses. Então, não tem jeito. É inviável. Você teria que se mudar para a Itália por seis meses para depois poder trazer o cachorro para cá. Isso tem causado danos para muita gente aí. É, porque tem muitas pessoas que de verdade o animal é o suporte emocional, né? O suporte emocional já está fora da exceção. Existe uma exceção para animais que executam tarefas em razão da pessoa ter uma deficiência física. Um cego. Ou o animal pode pegar alguma coisa e entregar para a pessoa. Coisas assim que tem várias situações que permitem. Esse caso tem exceção. Mas o suporte emocional está completamente fora.